Eu trabalho com muita gente aí da tua idade, mais da tua idade do que da minha idade. E eu noto que eles gostam muito de ser criativos, de se apresentarem como criativos, e eles veem isso como o grande graal da profissão. Aqui eu exerço, eu exponho minha criatividade. Só que quando eles se deparam, essa galera se depara com a necessidade de sistematizar uma tarefa, de organizar e tornar aquilo um processo, onde você tem começo, meio e fim, você tem planejamento, ação, checagem e execução, o pessoal fica um pouco frustrado. Você nota uma perda de animação, de motivação. O covil criativo, o que ele promete para esse cara? O que ele promete para essa pessoa? Essa empolgação, essa motivação vai permanecer? Embora o que me parece aí que você está querendo ensinar também é sistematização e processo.